E olha a tentativa ali do Edmundo pelo meio, ajeitou pro Paulo Baez, de primeira pro Cláudio, vai pra cima da marcação, ganhou o lance, invadiu a área, prendeu, vem a batida! GOOOOOOOL do Palmeiras! Cláudio, o garoto Cláudio! 1 a 0! Danilinho se desloca no ataque, Adriano tentou em direção ao Marlon, dominou, vem o goleiro, a batida! GOOOOOOOL do América! Marlon! Teve calma pra deslocar e fazer 1 a 1, 39 minutos, era a crônica do gol anunciado. Olha o Danilinho, posição legal, rolou o Reginaldo, vem o goleiro, a batida! GOOOOOOOL do América! Reginaldo! O América vira o jogo, olha a chegada do Palmeiras. Olha o Palmeiras, olha o Reginaldo, tocou o Danilinho! GOOOOOOOL do América! Danilinho! Segundo gol, ele deu pro Reginaldo, nesse o Reginaldo deu pra ele, Danilinho na marca de 23! O América amplia! América 3, Palmeiras 1 em pleno, Palestra Itália! Olha aí, de novo para o Azaga, Danilinho foi pra dentro, o Reginaldo perde, Danilinho recuou, vai chegar pra batida! GOOOOOOOL do América! O Danilinho recebe, bate pra trás, e aí com o gol escancarado do camisa número 7 foi quem finalizou pra fazer o quarto gol. A tragédia se amplia e vira goleada! América 4 a 1 pra cima do Palmeiras!